Boa noite. Pesquisadores estão na ilha para avaliar o perfil dos turistas que vêm ao arquipélago. Segurança, infraestrutura e atendimento também são alguns dos pontos abordados no questionário entregue aos visitantes. A estilista Diana veio do Rio de Janeiro para conhecer Fernando de Noronha. Passou cinco dias e está indo embora com a melhor das impressões. A ilha está bem preparada para receber os turistas, as placas também, bem indicando as localizações de cada praia. Todo momento tem táxi para onde você quiser ir, segurança também total. Acho que a ilha está bem preparada para receber sim os turistas. É com base na opinião dos turistas que a empresa de turismo de Pernambuco, a Impetur, traça um perfil dos visitantes. A pesquisa é realizada todos os anos. Através de um questionário, é possível saber, por exemplo, qual a renda salarial do turista que vem à ilha, o que ele achou da infraestrutura local e dos serviços oferecidos e o que o motivou a vir conhecer o arquipélago. A pesquisa traça a percepção do turista da Avenida Noronha nos períodos de alta e baixa estação. Essa pesquisa é a primeira do ano de 2012, é a primeira do período de alta estação e vão ser realizadas durante o ano de 2012 ainda mais três pesquisas como esta aqui em Fernando de Noronha. Ela traz o perfil socioeconômico, o turista, entre outras coisas a vivência do turista aqui na ilha de Fernando de Noronha. O relatório final sobre o perfil dos visitantes de Fernando de Noronha é enviado ao governo do estado e à administração da ilha. A tendência é manter um turismo de qualidade. Este publicitário esteve aqui há cerca de quatro anos. Deu tudo tão certo que desta vez trouxe a família inteira. Vale todo centavo pago pela exuberância da natureza. Se puder, vai ter uma terceira vez aí com a família? Sim, sem dúvida.